Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui E temos uma marca europeia, a Neko Uma motocicleta de 125 centímetros cúbicos Aí está ela senhoras e senhores Está sendo vendida na Europa a 3.499 euros É lógico que essa é uma motocicleta chinesa que está sendo vendida para a Europa Esse motor é um motor de 125 centímetros cúbicos Um cilindro, 4 tempos, refrigeração líquida Despertando 14 cavalos a 9.500 rpm Um tanquinho com 17 litros E uma caixa de câmbio de 6 velocidades Essa é a parte técnica dessa motocicleta Agora vamos para a suspensão dianteira Temos uma suspensão dianteira upside down Freia disco margarida numa roda de liga leve Suspensão traseira Vamos esperar ela entrar Aí está a suspensão traseira Monoshock, set de regulagem da mola Freio a disco também margarida Numa roda de liga leve É uma motocicleta muito interessante mesmo É uma moto chinesa que está sendo vendida para a Europa E normalmente essa motocicleta é vendida na faixa de 125 centímetros cúbicos Para se enquadrar na nomenclatura antipoluição Que tem que ser o Euro 5 É X quantidade de CO2 por quilômetro rodado Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal E de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos